Bom, eu quero expor aqui o conteúdo do capítulo 10, o resumo do conteúdo do capítulo 10 do livro Mind a Brief Introduction, mente uma curta introdução, que não é tão curta assim, o livro tem umas 300 páginas, mas é extremamente claro e é uma defesa do realismo direto que coloca as objeções e toda a problemática da percepção, o chamado problema da realidade objetiva ou, mais propriamente, o problema da percepção e epistemologia, que é um problema clássico, que é importante aprender e é que é apresentado por Silo e respondido por Silo de maneira extremamente clara e eu espero que seja útil, que seja compreensível a todos. Então, sobre o problema da percepção, Silo defende uma posição chamada de realismo direto ou ingênuo, segundo a qual nós temos acesso perceptual direto ao mundo à nossa volta. A história e os gregos teriam defendido ou começado com uma posição de realismo ingênuo. Nós temos acesso direto aos objetos, ao nosso entorno. Contra o realismo direto ou ingênuo surgiu, com Descartes, principalmente, o realismo indireto. Segundo o realismo indireto, de Descartes, Locke e mesmo Kant, o objeto direto da percepção não são as coisas mesmas, mas são as nossas sensações das coisas, os sensa, os fenômenos, ou sensa e data, ou representações, ou qualquer coisa que queiramos denominar. É o chamado véu das sensações, que é o objeto direto das nossas percepções. E o que ele faz é uma crítica aos dois principais argumentos tradicionais que levam do realismo direto ou ingênuo ao realismo indireto e, mais tarde, levarão ao idealismo de Berkeley, de Hegel, etc. E o argumento que ele expõe, que é clássico, se divide em dois, são o argumento da ciência e o argumento da ilusão. Os dois são aqueles argumentos que teriam destruído o realismo direto ou ingênuo. Então vale resumir a exposição e crítica seruliana, como eu disse, por razões didáticas. O argumento da ciência, vejamos, o que ele diz é que os terminais periféricos de nossos nervos são estimulados pelo mundo, emitindo sinais para o cérebro de modo a causar a nossa experiência perceptual. Isso se descobriu já há algum tempo, mas os gregos não sabiam disso muito bem. Assim, o objeto real dessa experiência é alguma coisa que se sucede no cérebro, que é, digamos, uma imagem visual no córtex occipital, que é de alguma forma projetada em neurônios especiais e depois lida por centros mais profundos. A consequência é que o nosso acesso direto não é sobre o mundo externo, mas é sobre os efeitos do mundo externo no cérebro. E, portanto, nós temos um acesso indireto ao mundo externo, caso tenhamos qualquer acesso. Porque pode ser que esse acesso seja enganoso, fraudado, de modo que a conclusão é que nós conhecemos apenas eventos que ocorrem em nosso próprio cérebro. Aqui está uma ilustração. Você vê o carro, mas, na verdade, o que você está tendo acesso, digamos que você seja esse homunculozinho aqui, é o carro que está lá projetado dentro do seu cérebro. Esse é o seu primeiro objeto de acesso. E daí você infere, talvez, a existência do carro real que você está vendo. Mas a percepção é indireta. É tão indireta que você não pode ter certeza de que você vê o carro. Pode ser que seja uma alucinação, uma alucinação da totalidade do nosso mundo, produzida pelo gene maligno de Descartes. E você não pode nem sequer, como Bertrand Russell sugeriu, dizer que tudo que você conhece é o seu próprio cérebro, porque o cérebro é conhecido a partir do exterior, conhecido em terceira pessoa, intersubjetivamente, e, portanto, pertence já ao mundo exterior. Então, tudo que você pode conhecer parece que são sensidata, ou sensações, ou perceptos, ou fenômenos, ou representações. E, nesse caso, nós estamos num beco sem saída filosófico, a menos que aceitemos o idealismo. A refutação de Seule a tudo isso trata-se, dizê-lo, de uma falácia genética. A falácia de que, explicando a gênese de uma crença, nós demonstramos que ela é falsa. Aqui se trata da ideia de que, explicando como eu vejo a minha mão diante da minha face, demonstro que o que vejo é a experiência visual resultante de processos neurobiológicos. Mas a explicação do processo causal indireto de como vejo a minha mão não demonstra que eu não a vejo realmente ou diretamente. Corman foi um filósofo que sugeriu que nós cometemos aqui um erro, um equívoco quanto à semântica da noção de direticidade. Você pode dizer, por exemplo, que você pega um ônibus direto de São Paulo para o Rio, sem contar o fato de que o ônibus vai parar por uma meia hora para o almoço. Da mesma forma, você pode dizer que a bala matou a pessoa, o tiro matou a pessoa diretamente, fatalmente, após a bala ter atravessado a vidraça. Claro, há um elemento indireto, mas que não conta. Não conta do processo que eu considero direto. Já eu diria que a bala matou a pessoa indiretamente por ter ricocheteado em um poste. Não era objetivo matar a pessoa com a bala. Mas se a bala atravessou a vidraça, esse véu é muito fino. E, portanto, eu não conto com um elemento que torna indireto o tiro ou o processo. Da mesma forma que eu não encontro, eu não preciso contar os elementos intermediários na chamada percepção visual, elementos cerebrais, imagem retiniana, projeção oceptal ou qualquer outra coisa. Eu acho que a resposta de Korn é até melhor do que a de Sero. O argumento da ilusão. Segundo esse argumento, se muitas vezes o que vemos são aparências, se é citada, e elas são fenomenalmente distinguíveis da experiência normal, segue-se que sempre o que vemos são aparências. Por exemplo, moedas são redondas, mas normalmente o que vemos, as vemos como sendo elípticas. Logo, o que vemos são aparências. Em outras palavras, vemos sensidade das moedas, como essas aí. Porque não há uma distinção fenomenal entre a moeda elíptica e a moeda redonda. Há aí uma convenção de que o objeto é chamado de redondo quando é visto da perspectiva que lhe dá a maior extensão, ou seja, quando a moeda é vista de cima. Segundo Seroley, o argumento da ilusão tem a seguinte forma. Primeiro, o realista direto assume que normalmente vemos objetos como eles são. Segundo, mas há casos em que não os vemos, o caso da alucinação, ou que não os vemos como são, o caso de uma colher mergulhada dentro de um copo d'água que parece estar dobrada. Mas, mesmo nesses casos, vemos algo como realmente é. A pessoa que tem uma alucinação vê algo. A colher dobrada é diretamente vista. Nesses casos, vemos diretamente as aparências e não os objetos físicos. Conclusão 5. Como esses casos não são qualitativamente diversos dos casos estándares, podemos concluir que o que vemos são sempre sensidata. Existem outras evidências para isso, como, por exemplo, empurrar o canto do olho. Quando você empurra o canto do olho com o dedo, você vê os objetos se moverem. O que mostra que o que você está vendo não são os objetos, mas sensidata. Ou seja, alguma coisa lá que é uma projeção na retiniana da imagem do objeto. Então, Sir lhe apresenta, então, vários interessantes exemplos tradicionais. Por exemplo, Macbeth tem a alucinação de ver uma adaga. Mas, ele não vê um objeto material. O que ele vê, diz Sir, é a aparência de uma adaga. É a adaga alucinada. Como não há diferença entre a espada e a aparência, o que se vê é, em todos os casos, pelo argumento da ilusão, aparência, ou seja, sensidata. A refutação de Sir, inspirada em Austin, é que, nesses casos, temos um nome que é objeto direto de verbo de percepção, mas que não nomeia um objeto material. No caso da adaga, o problema é com a palavra vejo. Eu vejo, por exemplo, essa tela que está diante de mim. Mas Macbeth não vê coisa alguma. Ele apenas pensa que vê a adaga, mesmo que o objeto alucinado seja fenomenalmente idêntico a uma adaga real. Então, dá para se fazer a distinção. Ela é geralmente feita na semântica do verbo ver. Um outro exemplo, um bom exemplo dado por Selo, eu ponho o dedo à frente da minha face, e aos 30 centímetros de minha face, vocês podem fazer a experiência, e foco os meus olhos na parede, ao fundo. Eu tenho, então, uma dupla visão. Parece que são dois dedos. Vejo o meu dedo duplicado. É dupla visão, e nós chamamos isso de uma aparência. A aparência de dois dedos, quando, na verdade, é um dedo só. Agora, fenomenalmente, o dedo duplicado, em si mesmo, tal como nos aparece, é idêntico ao dedo realmente visto. E para provar isso, basta eu refocar meus olhos, e os dois dedos se juntam em um dedo só. Vocês podem também fazer essa experiência. Você, ao invés de focar os olhos no fundo, você foca os olhos no dedo. E quando isso acontece, os dedos se juntam. Ora, nada mudou, do ponto de vista fenomenal da aparência. Então, o que eu vejo diretamente, são aparências. São... A refutação de Seuling, o que eu vejo aqui, é uma mera aparência, sem dúvida, os dois dedos. Mas ocorre que, ao ver uma aparência, eu costumo também ver o objeto. Por isso é que eu tenho o direito de dizer, que eu vejo meu único dedo duplicado. Ele é o modo como o dedo aparenta. É the way it looks, que é duplicado. Mas, eu vejo que aquilo, é o meu dedo, que aparenta-se duplicado, que aparece como sendo duplicado. Mesmo assim, eu não deixo de ver o meu dedo, meu dedo duplicado. Como nota Seuling, se alguém vai a uma festa, e se pergunta à pessoa, você viu como Sally aparentava na festa? Como ela estava apresentada? Nesse caso, a pessoa que esteve na festa, e viu Sally, não irá responder, sim, eu vi como ela aparentava. Mas, infelizmente, eu não vi Sally em lugar nenhum, pois eu só pude ver a sua aparência. o sensidata. Isso seria ridículo. Um exemplo semelhante, é o da colher dentro de um copo d'água, que parece entortada, devido à refração. O argumento, é o de que, o que vemos, é a colher entortada, porque diretamente, o que percebemos, são sensidata. Refutação. Podemos responder, que vemos a colher real, sim, que apenas nos parece entortada, devido à refração. Esse é um argumento, tradicional, clássico. Mas nós podemos dizer, que vemos a colher real, assim, responderia, Shirley. Exemplo da mesa. Esse é o exemplo, que eu acho que Shirley inventou. E é bom, eu me levanto da cadeira, e ando em torno de minha mesa, olhando para ela. Enquanto ando, algo está mudando, algo que eu percebo diretamente. Mas a mesa não está mudando. Ela permanece absolutamente imutável, enquanto eu ando. O que muda? Obviamente, a aparência da mesa. Portanto, parece que eu estou vendo apenas, a aparência, e não a mesa. Ora, como não há distinção qualitativa, entre minhas experiências, eu sou forçado a concluir, que tudo que vejo, são apenas, aparências, sensidata, fenômenos, ideias, representações, e não a coisa mesmo. A refutação de Shirley. Se ando em torno da mesa, a aparência da mesa muda, porque a vejo, de diferentes ângulos. Mas a mesa, em si, não muda. O que faz parecer que não vejo a mesa, mas aparências. Mas, nota ele, isso é falacioso, pois as mudanças, de aparência causadas, por minhas mudanças de perspectiva, não demonstram, que eu falho, em ver a mesa, vendo somente, algo, entre ela, e eu, que é a aparência. Pelo contrário, nota ele, toda essa discussão, pressupõe, que eu estou realmente, vendo a mesa, perfeitamente, pois não há outro meio, da mesa continuar, apresentar-se, a mim, sob diferentes aparências, de acordo, com a perspectiva, se eu não estivesse, vendo, realmente a mesa. Que é uma só. Ainda outro exemplo, é o da moeda, uma moeda redonda. Vista de cima, ela parece redonda, mas se vejo moeda, de um ângulo, ela me parece elíptica. Mas, certamente, ela é redonda, e não muda sua forma. Portanto, sei que o que estou percebendo, diretamente, é algo elíptico. Logo, não estou vendo a moeda, pois essa é redonda. O que eu estou vendo, são sensidade. O erro desse argumento, e de todos esses argumentos, é supor, que em qualquer caso, eu esteja vendo algo tal como é. No caso da alucinação, eu não percebo nada. Nos outros casos, colher dobrada, moeda elíptica, etc., eu percebo objetos, sob condições, mais ou menos, enganadoras. Por exemplo, se vejo uma colher encurvada, o que vejo, é uma colher normal, que parece, looks like, que parece encurvada. Se você acha impressionante, que essas falácias, relativamente simples, talvez não tão simples assim, tenham sentido, imensa influência, no curso da história da filosofia. Então, a bibliografia, é essa, e, não tem jeito, filosofia, é inglês, tem que se ler, os textos, em inglês. Esse quadro é de Picasso, homem segurando, uma espada e uma flor.